Na cidade de Itapira Resolveu fantasiar Vestiu uma máscara preta E no baile foi dançar Quando ele chegou no baile No salão ele encontrou Uma moça fantasiada Por ela se interessou Vestida com a máscara branca Zé Maria então falou Vou conquistar esta garota Com ela ele conversou Daquela hora em diante Só com ela ele dançou Dançaram a noite inteirinha Naquela grande ilusão Trocando abraços e beijos No meio da confusão Quantas palavras de amor Saída do coração A moça tão amorosa Construiu grande paixão Parecia bomba branca Na unha do gavião Quando foi de madrugada Que vinha rompendo a aurora A moça virou e disse Eu preciso ir embora Zé Maria então falou Quero que ele conte agora O seu nome verdadeiro E o lugar que você mora Se me deu consentimento Eu acompanho a senhora Pra ver a feição da moça Ele tirou a fantasia A mocinha respondeu Sou filha do Zé Maria O caboclo envergonhado Sem saber o que fazia Por ser um conquistador De vergonha até tremia Foi conquistar enganado O amor da própria filha